É rapaziada, começando mais um vídeo aqui no Carabundo Garcia Hoje, vou falar pra vocês, mano Tamo na busca do nosso carro novo como vocês Já tão acompanhando todos os vídeos Fui lá no Getúlio, demos vários, rolei em vários carros lá Vi tudo bem certinho Rolei no OLX também, tá ligado? Pra ver bastante anúncio, o Faustino me ajudou Os meninos lá, o Carlito me ajudou, o Renan E mano, um amigo meu anunciou uma BMW Como naquele vídeo com o Faustino a gente Deu a hipótese de uma BMW Eu vim ver esse carro hoje Pra gente ver se eu posso comprar, tá ligado? Pra sentir, eu nunca andei em uma BMW dessa Tá ligado? Confesso pra vocês que esse carro é muito top E eu vou mostrar pra vocês agora Então se você chegou lá no canal, não se esqueça de se inscrever aí embaixo Deixar o seu like também, o seu comentário O seu compartilhamento, que hoje a gente vai Testar mais um carro, pode ser futuramente O nosso carro novo, fechou? Mano, pensa numa BMW Zica, uma 320i Branca, coisa mais linda do mundo Nossa E era de um amigo meu ainda, velho Coisa louca, e ele fez o remap lá na Atomic Lá com o nosso amigo Getúlio Tá mexidona, mano, a interna dela é nervosa Eu vou filmar pra vocês hoje Aí vocês comentam aí o que vocês acharam, mano Estamos com as duas coisas lindas aqui Paulão e Luizeira Salve Estão parecendo um segurança com esses óculos aí Paulão E aí? Tá pra venda então, nego? Tá pra venda Ai, meu Deus Quando você quiser Vamos lá no cartório, já dá Ai, nego Mano, rapaziada Eu nunca pensei em comprar uma BMW Muito menos uma desse modelo Olha que coisa linda, rapaziada Mano, olha a frente desse negócio, velho Olha esse farol, mano Ó, a BMW Zona Essa é 2020, né? 2020 Nossa senhora Já tem o pacote M Pacote M Ah, muda algumas coisinhas, né, rapaziada? Algumas coisinhas, né? Olha que louco Olha o rodão Rodão é 20? 20 Eu acho que é 20, né? É 19, né? 2, 2, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9 Nossa, que louca, mano Ele já até deixou a chave comigo Não, se liga só na chave desse carro, velho Mano, mano Essa chave é muito louca, velho Olha isso, rapaziada Não, se o carro já é presença Chega essa chave E ainda é um carro branco, tá ligado? Deu que saiu do Jetta branco O carro branco é top, tá ligado? É muito show Eu vi que ela já rebateu os retrovisor Olha isso daqui, mano Mano, olha a interna dessa BMW, rapaziada Toda marrom É mais ou menos a cor que eu quero fazer lá no meu Scania 143, tá ligado? Olha que marronzão mais louco, mano Ó, quando você abre a porta, ela marca tudo certinho no painel Tudo digital, mano Não tem nada Ela não tem um contagiro, mano É tudo digital, velho Não tem um ponteiro Acabou, filho Acabou Mano É? Acabou, tio Olha isso, rapaziada Olha essa interna, mano Essa é chata Paulo do céu Que bagulho louco, nego Cara, ela com o remato que a gente fez lá no Getúlio Ela ficou uma 330 Ah, ela deu uma mexidinha Deu uma mexidinha Nossa Tá com o que agora? Uns 250 cavalos de motor? 250, 253 Nossa senhora, rapaziada Que bagulho louco, mano Olha lá, não tem a traseira Olha isso Mano, é muito louca 320i Aqui é pique patrão mesmo, tá ligado? Esse é o carro Quando você chegar, você vai falar Mano, esse cara é um magnata, velho Não, eu vou Olha aqui Olha o detalhe da porta Reflete, tá ligado? Tá até com o plástico aqui, ó Não, do outro lado Tem até o plástico aqui Ah, vocês não tem nem trabalho de arrancar, rapaziada Nossa Vou arrancar aqui em primeira mão Olha, tio Calma aí É zero Ah, não, rapaz Olha aí Não Não, ela tá com mil quilômetros Rapaziada, ela tá com 1336 quilômetros, rapaziada Ai, agora eu já vi que não vai dar pé, não Imagina o preço desse negócio Imagina o preço desse trem, rapaz Mano, eu não sei nem como é que engata a margem desse negócio Pô do céu, mano Não, rapaziada É sua cara, viu? Não coloca a chave? Ah, não, aqui, ó Enginharia está de top Nossa, olha que bagulho louco, mano A luzinha aqui, eu vou fechar pra você mostrar Fecha aí Rapaziada Mano, o que vocês acham de uma BMW dessa? Já pensou em trocar o jetão nessa daqui? Tá me estudando ainda as possibilidades Olha que louco, mano Esse marrom do estofado eu vou fazer no meu 143 Teto solar, ó Nossa, ele abre o teto O meu tem que abre, o rujeta Você abre o teto puxando, tá ligado? Esse aqui não Eu não sei nem como é que abre esse negócio Achei Nossa, que bagulho louco Puxou o banco mais pra trás, eletro Tá no último já Já tô achando que tá vendida já, hein? Nego do céu, não Já tá vendida já, hein? Nossa, que louco Olha esse volante, rapaziada Posso dar uma voltinha? Só vou dar uma voltinha, rapaziada Deixa que ser uma semana Não, uma semana não Não, uma semana não pode, rapaziada Tem que ser Ô, Luizeira, vamos lá, Luizeira Vamos dar um rolê, vai Aqui que abre Nossa, rapaziada, olha o bagulho Deixa eu ir aqui, né, cara? Nossa, velho Tio, tô louco Parece que eu tô numa cadeira de praia, de clube Olha aqui, moço Aqui você fica, ó No espaço, mano Nossa, mano, e eu sou gordo, hein? Eu tenho 1,83 Ó Tá louco E agora que eu vi o Cidre, ele tem uma costura? Tô louco, mano Você tá de brincadeira Esse aqui é bom de usar até no cinto da calça, velho Não, não, já tinha arrancado aqui Olha o acabamentinho aqui, ó Não, tio, animal, velho Azuzinho Ô, louco, mano Esse painel aqui, mano Tá, agora aqui O que que é essa bola aqui? Aí você vai controlar o painel Ah, pra você mexer no painel, mano Ah, pra você mexer no painel Ah, verdade Você vai mexer ali, ó Mexer no painel É um mouse, velho É um mouse, é um mouse É um mouse malandro Pra engatar nela aqui Só colocar ré e até aceleradinho Pra engatar macho, puxando o botão desbloquear Onde que é a botão? Tem que desbloquear ela Coloca ré, sobe Segura o botão atrás e sobe Ah, não tem um botão Rapaz, onde é que é isso aqui? Ah, aqui Atrás dela tem um Ah, é o do estacionamento Ah, sim Ih, eu não tô sabendo mexer não, tio Ih, não sei nem mexer Aqui o botãozinho Ah, no lado da lateral É que o meu 112 não tem Ah, o 112 ele já é Você não tem nem avião da caça Pelo amor de Deus, velho Nossa, nego E o freio de mão dela? Ah, é aqui Não, é aqui, ó Não, dá pra você ir embora A hora que você acelera, ela desencarra Ai, meu Deus do céu Não, que o 112 é duas caixas É diferente Eu não tô acostumado O Jetta era só acelerar também Você viu o tetão, né? Não, eu abri ele agora Nossa Ah, agora eu vou furgar, hein, ó Não, não, não Ó, ó, ó Clãozinho Filma aí, mano Mas tem que ser, não Tem que ser malado agora Pera aí, então Rapaz do céu Deixa eu baixar o vidro aqui pra mim Pra poder enxergar melhor Então, escutam O migo, meu senhor O bagulho louco Ela tem escape já ou não? Tem escape Tem escape? Não Vamos ver, eu quero ouvir o barangandando Viro leio Pronto Vocês tem medo de som Armand Cardon A mãe de quem? Somzinho gostoso Armand Cardon Armand Cardon Armando Cardon Armando Cardon O Armando quem? Armando? Armando Cardon Armando? Armando o negocinho? É, o meu 112 também tem O som lá Eu chamo Armando Piner Armando Piner Ele chama E o drive? AD E o modo esporte? Aqui? Nossa, você já não botou No modo esporte, parceiro Ah, tchau Obrigado Nossa, amigo Mano, que carro firminho, velho Senta, senta no chão Nossa, cara Rapaziada Ele é muito justinho Ah, o carro é zero Não tem o que falar 2020 Mano, ele é muito justinho Tem as borboletinhas também Quarta marcha Terceira Segunda aula Dá um plus desse painel Olha quando reduz a marcha Nossa Mano É forte, né? Sentir aqui na câmera É forte o bagulho É Quer ver? Deixa eu filmar Só o contagiro aqui, ó Olha aí pra vocês verem, ó Vou dar até o close Olha isso Olha o funcionamento dele, ó Olha isso, mano Nossa, você sente ela puxando Alavanca, bicho E aqui, ó Quando você baixa na borboleta Ela vai marcando de marcha Embaixo aqui, a M, tá ligado? Ó Olha lá Quarta Aí você reduz O contagiro sobe Tudo digital, velho Olha lá Dois zerar Tô achando que tem dono já Nossa Acabou, velho Já tem dono já Será, mano? Paulinho, pode passar o cheque lá Pode carimbar o cartório Isso mesmo que eu quero prestar atenção Eu tô com medo É, pô Segura essa bolha aí Nego do céu Nossa, monstro E essa tela aqui? Agora tá no manual Agora acertou Nossa, é só um toquezinho, filho É tudo só no faz de conta Sem fazer força É, quem trabalha é o motor Ai Nossa Forte Ela tá gostosa Ah, ela tem aquele bloqueio de faixa Se você não der seta Ela segura um pouco Ah, tem isso também? É, tem Caraca Nossa Além de tudo o carro é seguro, né, mano? Não, o carro faz tudo sozinho É, tudo sozinho Tudo sozinho Eu lembro aquela Volvo que o seu irmão tinha Qual o Volvo? XC90 Nossa, aquela Volvo lá Mas ela dirigia sozinha Aquela lá você não fazia nada Não Olha isso, mano Pegava pelo aplicativo É Olha tudo Meu Deus, mano Olha Ela é bem arisca, mano Ela é Nossa, puxa muito mais do que o Jetta, rapaziada Você tá louco O Jetta passa mal na mão dessa aqui Sem falar no conforto Ah, interno eu tô apaixonado Eu gosto de banco assim Com cor, tá ligado? Caramelo, marrom, vermelho Eu acho muito louco, mano E a tela? Você viu que mudou a tela agora A tela nova O tamanho dessa tela Gigantesco Magulho louco, mano Essa BMW eles acertaram Aquela BMW era cheia de reloginhos Pra não estar cheio estranho, né Tudo digital ali Não, ficou bonita, velho Nem parece que é o mesmo modelo, né A mesma série, na verdade Totalmente Outro carro Ela é a 320 com o pacote M Ela não é uma M2, não Não, não É 320 com o pacote M É como se fosse uma premium, sabe? Entendi É um pacote Olha o GPS Mano, eu tô me sentindo num videogame Com esse GPS aqui, ó Lembra do Need for Speed? Need for Speed Ele tá marcando as ruazinhas, tá ligado? Need for Speed, é verdade Você viu o que o teto é preto, né? Não, animal, mano Teto é preto Animal, tá certo Nossa E aí, o que vocês acham? Comenta aí, mano A BMW, a Mercedes, um Camaro Eu andei no Camaro conversível aquele dia também Posso dar meu voto? Meu voto é BMW, velho É só o T-M, velho É só o T-M, velho Ah, Beamer, Beamer, Beamer Ah, meu amigo Depois que anda é difícil, hein, velho É essa coisa, né? É Ô, louco, esse carro aqui não tá escrito não, velho Já tem meu voto Rapaziada Mudou muito Nossa, mudou meu conceito agora Nossa Difícil, né? É difícil E outro, é massa que é um carro de quatro lugares Cinco lugar, né? Cinco lugar Se for pegar um Camaro já é pra dois Que mandarem quatro pessoas já é ruim A Mercedes também é cinco Tem mais espaço Uma camioneta é bom pra levar as peças pro caminhão Então, mano Ai, não sei, rapaziada Sinceramente eu não sei Piorou, né? Não, eu não devia nem ter andado Confundiu tudo Fui andar agora não, velho Fez o drive Mano, muito top Exato Demais Eu não sei Mano, ela tem tanto botão aqui Que eu não sei nem pra que é cada botão aqui Tem tudo, faz tudo Só não pede pizza aí O cara tem que fazer uma faculdade em Harvard Ô, Luiziana, filma aqui, ó O carbono, bonitinho, cara Não Não, não adianta É animal, né? Muito detalhe, né? Muito detalhe É muito louco Nossa Usou muita coisa Acho que já tem dono, né? Será? Ah, pode se despedir Nossa Já tem dono Acelera? Freia mais do que acelera Olha, coice dela Animal, mano Vamos fazer o seguinte? Hã? Uma semaninha com você? Não, não, não Eu tô de Uber Deixei o Jetta lá no Getúlio Acabou Acabou Tá pra pensar aí? Será? Nós vai embora no up do Luizeira Tudo de boa Mais fácil Não, não Duvido que deve ainda vai embora Não Vou deixar uma semaninha Olha, tio Mano, não dá Real É muito louco Mano, andando um carro Eu acho que é o carro mais zero Que eu já andei De quilometragem De tudo, mano Muito confortável Olha isso E a distância Pela sua altura Isso aqui é bom? Muito bom, amigo Ótimo Ótimo Demais até Falou Que louco, rapaziada Vamos devolver ela Foi o test drive Pra nós sentir a pressão Ver como é que é É isso aí Nossa, eu vou até parar ela aqui Depois não é só pra ela mais Rapaziada Travou? Eu escutei ela Nho 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 Sem palavras, rapaziada A interna Ah, abre a porta Ela já marca ali, ó Nossa, tem um desenho do carro O que você acha, Luiseira? Monstro Monstro Olha lá Não esperava não também Tô de cara, velho Não tem como Mano, eu tô louco Nem parece que é uma 320, cara Nossa Nem parece Muito animal, mano Tá louco Rapaziada, então o teste drive concluído Comenta aí embaixo o que você acha O Paulo fez o desafio, mano Não sei Agora tá na... Não sei, mano Mas olha, a interna Toda marronzinha, velho Que coisa mais linda Hã? O que vocês acham? Show de bola ou não? Tá Vamos dar uma pensada Vamos dar mais uma pesquisada Não quero comprar um carro na pressa Pra gente poder fazer a compra certa Tá ligado? Então eu tô indo nessa Um beijo e abraço Até o próximo vídeo Valeu É nóis E fui Será que eu pego uma BMW? Mercedes, Camaro? Carmoneta? Vem uma basta Até a basta aí Fui Tchau 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 Tchau